O elenco do Internacional já está na cidade de Santa Cruz do Sul, onde enfrentará na noite desta quarta-feira 25, o Avenida. O confronto que é válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho acontece às 19h. Torcedores marcaram presença em frente ao hotel em que o elenco está concentrado para o compromisso dessa noite. Apesar da expectativa de ter algum contato com os atletas colorados, apenas dois jogadores do elenco desceram do quarto para atender aos adeptos. Os atacantes Alexandre Alemão e Pedro Henrique foram até os torcedores, onde conversaram, posaram para fotos e distribuíram autógrafos. Pedro Henrique, inclusive, é natural da cidade e tem boa recordação jogando em casa. O atacante do Internacional atuou apenas uma vez na sua cidade natal, por isso, a partida de hoje será apenas a segunda vez que ele atuará no município onde nasceu. Na primeira vez, quando ainda defendia o Caxias, enfrentou o Santa Cruz e saiu com uma vitória por 1 a 0, com pênalti sofrido pelo atacante. Aprenda hoje como começar na internet e ter sua primeira venda em 24 horas. Link no comentário fixado. Depois do empate em 2 a 2 com o Juventude no último sábado 21 no Beira Rio, na estreia do Campeonato Gaúcho. O elenco do Internacional recebeu folga no dia seguinte, e só retomou aos trabalhos na segunda-feira 23. Foram apenas dois dias de atividades comandadas pelo técnico Mano Menezes antes da partida de hoje, contra o Avenida, às 19 horas. O treinador deve fazer duas alterações na equipe para esse confronto. O lateral-direito Mário Fernandes e o atacante Pedro Henrique devem ganhar a vaga de Fabrício Bustos e Wanderson, respectivamente. Apesar de ter realizado apenas trabalhos na academia do clube nesses dois dias de treinos, o zagueiro Rodrigo Moledo deve iniciar a partida. Por outro lado, o Gabriel Mercado segue fora por lesão na panturrilha. Outro desfalque da equipe é o recém-contratado John. O goleiro ainda realiza um trabalho de reequilíbrio físico pelo longo período de inatividade e não estará à disposição de Mano. Caso não aconteça nenhuma mudança até a hora da partida, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo contra o Avenida o seguinte time, Keiler, Mário Fernandes Vitão, Rodrigo Moledo e René, Johnny de Pena, Maurício e Alain Patrick, Pedro Henrique e Alemão.